Pode comprar o que quiser? Sim, pode. Pode fazer economia? Sim, pode. Supermercados BH, aqui você pode encher o carrinho. Queijo mussarela R$ 13,98. Peito de frango R$ 4,98. Arroz tiaju R$ 11,98. Leite camponesa R$ 2,10. Papel higiênico Tenderly R$ 9,98. Detergente pó brilhante R$ 8,98. Supermercados BH, onde você pode comprar mais, gastando menos. Obrigado.